Estamos de volta e hoje eu tenho um recado muito especial da Oral-Sim Implantes, que sabe que o momento é delicado e que todos estão passando por esse momento, mas que ao mesmo tempo, nesse momento complicado, está ao seu lado para garantir com todo cuidado e tecnologia e segurança o seu sorriso perfeito. A Oral-Sim acredita que tudo vai voltar ainda melhor e quer que o seu sorriso esteja perfeito para os novos tempos, que com certeza serão de mais alegria. Estão otimistas, assim como a gente aqui nos Donos da Bola. E ó, se você precisar, a equipe Oral-Sim está postos para te atender, basta você pegar o telefone e ligar no 3909-2099. E tem novidades, viu? A partir de segunda-feira, 18 de maio, a Oral-Sim estará com uma nova unidade, sabe onde? Em Jacareí. Alô, Jacareí, na rua Antônio Afonso, número 274, bem no centro da cidade. Os profissionais da Oral-Sim estão preparadíssimos para te receber com todos os cuidados necessários e a qualidade, gente, de quem sempre está ao seu lado. Ligue Oral-Sim e agende a sua avaliação gratuita. 3909-2099, o telefone está na tela e está aqui também, ó, 3909-2099. É a Oral-Sim, especialista em gente saudável e feliz, agora com unidades em São José dos Campos, Taubaté e também em Jacareí. Ligue 3909-2099 com a equipe especialíssima do doutor Michel Zini. Gente, seguinte, olha, essa semana a gente mal começou, não é? Hoje é terça-feira ainda. E o mundo do futsal, do futebol de salão, está em luto. Faleceu ontem o fundador da modalidade, o futebol de salão, o senhor Milton Zarani, que sofreu um AVC e não resistiu. Ele fundou a Federação Carioca, que é a mais antiga do mundo e foi o primeiro atleta federado no esporte. Além dessa triste notícia, a FIFA também decidiu adiar a Copa do Mundo de futsal para o ano que vem, por conta dessa pandemia do coronavírus que a gente vem vivendo também, em função também de preservar os jogadores, os atletas, a comissão técnica e tudo mais. A gente está vendo fotos aí do Newton, ele se foi e deixa saudades aí para o mundo do futebol de salão também. Vou falar com o Antônio Carmo agora sobre esse assunto. Claro que a gente sempre sente o peso, né, Antônio Carmo, de perder uma pessoa tão importante no mundo esportivo e ainda vem com essa notícia aí de que a Copa do Mundo de futsal vai ser adiada para o ano que vem. É. A notícia, Andressa, do adiamento da Copa do Mundo de futsal é normal, porque se já foi adiada a Olimpíada, foi adiada a Eurocopa, foi adiada a Copa América, então a Copa do Mundo de futsal, logicamente, também seria adiada, o modelo mais simples de ser feito, tudo bem, aí não afeta praticamente nada. Agora, sobre a morte do Newton, com 93 anos de idade, quer dizer, nós estamos em 2020, então ele é de 1927. O futsal, hoje chamado futsal, era um antigo futebol de salão. Ele foi criado realmente no Brasil, antigamente, quando se tinha jogos do futebol de salão, a imprensa costumava dizer, futebol de salão, um esporte genuinamente brasileiro, criado no Brasil, por brasileiros, e era assim mesmo. O futebol de salão era jogado só no Brasil, depois é que ele foi sendo desenvolvido pelo mundo, afora, depois tínhamos a FIFUSA, que era a Federação Internacional de Futebol de Salão, comandada pelo Januário Dalécio, que daí a FIFA veio e se acertou, tomou conta e passou a ser o futsal também comandado pela FIFA. É uma pena, a pena de um grande esportista, trabalhando no Jornal dos Esportes, na hora do seu tempo, que a gente falava, jornal de capa cor de rosa do futebol do Rio de Janeiro, era maravilhoso, aquele jornal que tinha o placar moral do jogo toda segunda-feira, era muito bacana. Fica a saudade do Newton, foi um grande esportista da nossa história, sem dúvida alguma. Fica aqui os nossos sentimentos, a família, os amigos e aos fãs também, e a todo mundo que joga e gosta do futsal, do futebol de salão. Mandar um alô especial aqui para o Rafael Ribeiro, que é torcedor mirim da Academia Esportiva Mantiqueira, que não vê a hora de acabar essa pandemia, para que os campeonatos retornem. Abraços a todos, especial aos jogadores do Mantiqueira. Um beijo para vocês. Essa semana a gente vai trazer informações lá de Guaratinguetá, do Mantiqueira também, viu? Segura aí que a gente já volta com mais Donos da Bola para você. Até já. Tchau.